A obediência é a única prova que você crê em Deus, a obediência não está baseada naquilo que eu penso, mas está baseada naquilo que Deus pensa, a obediência está firmada no que Deus diz que é certo, não naquilo que nós consideramos que é certo, a obediência está baseada naquilo que Deus fala, não naquilo que eu falo, naquilo que Deus pensa, não naquilo que eu penso, a obediência não é apenas eu me submeter aquilo que eu quero me submeter, mas a obediência é eu me submeter 100% aos princípios de Deus, sem questionamento.